Transtornos causados pelos caminhões que estacionam em locais proibidos, prejudicando ainda mais o já complicado trânsito de Belém. Os flagrantes foram feitos em vários pontos. Trafegar pela BR-316 em horário de pico já é um transtorno, que só piora quando caminhões resolvem estacionar na faixa da direita para descarregar mercadorias. Aí os congestionamentos se multiplicam. Uma realidade que o João vive todos os dias. O trânsito todo dia é complicado aqui nessa rua. Eu moro aqui em Ananideu, então é meu caminho para o trabalho. E esse congestionamento é constante devido ao, como você observa, aos caminhões que ficam estacionados aqui, às vendas de frutas, às carroças que ficam estacionadas aqui. Inclusive já houve um acidente aqui, que eu presenciei. Isso tudo atrapalha muito o fluxo do pessoal que vem de Ananideu para entrar na Pedro Alves Cabral. Esse problema não é exclusivo desse trecho da BR na entrada da capital. Na travessa Mauriti, entre a Rua Nova e a Rua Antônia Verdosa, no bairro da Pedreira, um caminhão de gelo atrapalhava o trânsito, fazendo a descarga em fila dupla. Já na Avenida Arthur Bernardes, mais flagrantes de caminhões estacionados irregularmente, complicando ainda mais o trânsito na área. Recebemos também imagens de telespectadores, denunciando a imprudência de caminhoneiros na Avenida José Bonifácio com a Barão de Garapé-Miri, no bairro do Guamá. Mais adiante, só que na Avenida Bernardo Saião, também no bairro do Guamá, inúmeros caminhões estavam estacionados, onde não é permitido. Há, inclusive, várias placas sinalizando a proibição ao longo de toda a via. Mesmo assim, tinha até veículos parados na calçada. O senhor usa aqui o seu caminhão para carga e descarga. Qual é a sua principal dificuldade? Principalmente estacionamento e trânsito complicado, né? O pessoal quer fazer duas vias só em uma, aí fica difícil. E aí faz como? Tem que dar um jeito, né? Procurar outra alternativa, né? Muito complicado mesmo, não tem onde parar, os portos estão todos cheios, tem que parar em fila dupla aqui. Atualmente, quem rege o que é permitido ou proibido é a Lei Complementar de Controle Urbanístico. Mas o principal problema é porque ela foi criada ainda no século passado, em 1999. Ela deveria ter sido atualizada em 2010, segundo o Plano Diretor de 2008. Só que isso não aconteceu até hoje. O nosso problema hoje é que a RCCU é defasada, tanto nessa parte de edifícios novos, quanto nessa parte de reformas e ampliações de todos esses espaços de carga, de supermercado, de faculdade, de porto, de shopping, etc. Então a gente precisaria de uma nova revisão de cima dela. A ausência de local adequado para estacionamento de carga e descarga é considerado infração, de acordo com a lei. No caso específico dos portos, a situação é um pouco diferente. Esses portos são muito anteriores à lei, a maior parte deles. Eles são muitos anteriores à Lei de 1999. Então eles não necessariamente são obrigados a readequar. E se você olha com cuidado, internamente eles têm um espaço de estacionamento. O que eles não têm é o espaço de manobra, entendeu? Por isso que o ponto não é somente a vaga de garagem, que é o que a lei demanda. É a área de manobra para esses espaços. E a área de manobra, no final das contas, pela largura das vias, tanto na Bernardo Sallão quanto na Arthur Bernardes, você só vai resolver se você tiver um grande espaço de descarga e carga onde essa área possa ser, digamos, essa carga possa ser fracionada e daí levada para os portos específicos. A principal reclamação dos motoristas é a falta de fiscalização. A gente não percebe nenhuma atitude, nenhuma viatura que organiza o trânsito, seja do DINIT, seja do DETRAN, seja da CEMOB. O que a prefeitura tem que tomar como papel ativo é que ela precisa apresentar para a sociedade uma nova lei complementar de controle urbanístico, porque a que está vigorando hoje já não nos serve. Bem, vamos às explicações. E são muitas. O DETRAN informou que não é permitido estacionamento de nenhum veículo em local proibido nas rodovias estaduais. O departamento disse ainda que orienta sempre a saída dos veículos estacionados de forma irregular e que autua os que resistem às orientações. Quanto aos vendedores na rodovia, o DETRAN afirmou que cabe à gestão municipal fazer esta retirada. Já a CEMOB informou que a carga e descarga de bens e mercadorias é permitida nos locais onde não existe a proibição e que, de acordo com o decreto municipal de 2011, só é permitido tráfego nos corredores de transportes de acesso às três principais zonas portuárias de Belém. Porto, da Companhia Docas do Pará, zona portuária da Avenida Bernardo Saião e a zona portuária da Avenida Bernardo Saião. Arthur Bernardes e Bernardo Saião. O decreto proíbe a entrada e circulação de veículos rodoviários de carga articulados pesados no perímetro urbano de Belém no horário de seis horas da manhã às nove horas da noite, de segunda a sexta-feira. A CEMOB informou também que o estacionamento na Avenida Bernardo Saião é livre, exceto nos locais explicitamente sinalizados com regulamentação proibitiva ou aqueles previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Para a CEMOB não há tanto problema na legislação sobre a exigência de vagas e que apesar de ser a lei complementar de controle urbanístico do final dos anos 90 e precisar de revisão, o que não é da competência da CEMOB, o problema maior é o descumprimento desta legislação. Sobre fiscalização, a CEMOB informou que ela é feita com rondas e agentes com o apoio do guincho e a depender do caso faz a remoção como prevê o Código de Trânsito Brasileiro e que esta fiscalização abrange os grandes corredores de tráfego como as avenidas Bernardo Saião, Arthur Bernardes e também a José Bonifácio. Como resultado dessas fiscalizações de janeiro até o início de junho agora, já foram feitas, segundo a CEMOB, 95 autuações na Avenida Arthur Bernardes, 120 na Bernardo Saião e 266 na José Bonifácio, inclusive por estacionamento proibido.